Estamos de volta na TV da sua casa com uma pergunta pra você que assiste novela. Quem não se emocionou essa semana com a luta de Simval pra tirar o irmão Danilo do vício das drogas? Esquece daqui! Nós encontramos na vida real histórias iguaizinhas e tão comoventes como a que vivem os personagens interpretados por Kawan Reymour e Kaique Brito em Passione. Estamos em uma clínica de reabilitação na cidade de Atibaia, interior de São Paulo. Kleber, dependente químico há sete anos, chega para ser internado. Mas o personagem principal dessa história é outro. É o irmão dele, Claudemir. É duro, né, Zeca? Ver o irmão da gente numa situação dessa, né? Ainda mais sangue do nosso sangue, né? Carne da nossa carne, entendeu? Na novela Passione, Simval também não aguentou ver o irmão Danilo se afundar nas drogas. Que isso, cara? Porcaria é essa? O que você está fazendo aqui, Simval? Quem dá isso aqui, que isso daqui vai pegar, pá? Você quer isso daqui? Assim como Simval, Claudemir resolveu dar um basta. Decidiu internar o irmão. O teu papel foi mais importante do que o dos teus pais? Exatamente. Eu falei, não, eu tenho que tomar essa iniciativa. Ao tomar a iniciativa, Claudemir viu cenas que prefere esquecer. Assim, o duro é quando alguém bate na sua porta e fala, o seu irmão está caído. Você vai numa praça, você vai numa rua buscar o seu irmão, entendeu? Isso é muito doloroso. Essa relação de irmãos e drogas fica um pouco mais complicada quando um sempre foi o ídolo do outro, como é o caso do Simval e do Danilo. Na novela Passione, o Danilo sempre foi um grande exemplo para o Simval, que é teu personagem. O Danilo sempre foi o fiel escudeiro do Simval, o anjo da guarda, o herói. E o Simval quer voltar a fazer ele ser o grande campeão, e é isso que ele está tentando. Agora, está difícil ele voltar a ser o grande campeão, né? E que estágio que o Danilo está envolvido aí com as drogas? Meu filho, não tenha medo, vai ser melhor para você. Ele está rumo ao fundo do poço. Já foi internado, já perdeu a possibilidade de seguir a carreira como ciclista, né? E está num momento muito perigoso, que é aquele momento que a família começa a entender o que está acontecendo. Se eu tivesse a saída, meu filho, desculpa. Eu juro para você que vai ser legal para você. Ai, meu Deus. A doença da dependência química acaba afetando a família como um todo também, infelizmente a família não percebe. Acha que está controlando, né? Acha que está tudo bem, acha que consegue reverter. Quem que é o filho mais novo que vai dizer para eles o que eles têm que fazer? Diego também foi o primeiro a enxergar que o irmão mais velho estava com problemas. Você lembra dessas primeiras vezes que ele tentou conversar contigo, Rodrigo? Você resistia? É, eu sempre resisti, na verdade, né? Sempre resisti. Então eu estou me conhecendo agora, né? Diego tem um serviço de resgate de dependentes e tomou a decisão de internar Rodrigo, que já está em tratamento há três meses. No momento que eu tomei a decisão, né? E como responsável pela equipe de remoção, tive que acionar a equipe para fazer o transporte. Eu, particularmente, não tive coragem, porque não era mais um paciente só, era o meu irmão. A dependência química é uma doença que não é contagiosa, mas é contagiante. As pessoas que estão próximas também tendem a se descontrolar. Vai ficar tudo bem, você vai ver. Muitas vezes o irmão é aquele que está menos envolvido diretamente, então consegue enxergar a situação de maneira bastante serena. Este homem de 44 anos, que preferiu não se identificar, frequenta um grupo de apoio aos parentes de dependentes químicos do Rio de Janeiro. Há cinco meses, ele encontrou o irmão, dois anos mais velho e pai de dois filhos, no fundo do poço. A esposa dele me ligou, querendo saber o paradeiro dele, porque ele não havia passado a noite em casa. Começamos a procurá-lo e aí justamente o encontramos numa favela. Hoje eu tenho a certeza de que essa missão era para mim, entendeu? Agora tem o efeito colateral para o personagem, sobretudo para o Simval, que parece bom aqui, ele amadurece muito rápido, né? Sem querer querendo, ele acaba amadurecendo por tomar conta do irmão e a gente persiste, mostra para ele que não é por aí, né? Renan, de 21 anos, também teve que amadurecer quando o irmão mais velho se envolveu com drogas e virou o centro das atenções da família. O foco da família era sempre o meu irmão, meu irmão e parecia para mim que eu não era da família, eu estava avulso ali na casa. O irmão está limpo há pouco mais de um ano e agora é Renan quem serve de espelho. O período que ele usou as drogas, ele deu uma afastada da vida, vamos dizer assim, e eu acabei seguindo. Eu acho que hoje em dia eu sou um espelho para ele, porque ele vê, putz, meu irmão está trabalhando, está estudando, está se dedicando, eu quero isso também para a minha vida. Se Deus quiser, tomara que o Danilo melhore e com a ajuda do irmão e da família, faça com que ele se torne uma melhor pessoa depois desse processo, né? Essa também é a esperança de Claudemir, que você viu no início da reportagem. Eu quero ver você bem, beleza? Tá bom, moleque? Tá bom. Tchau, tchau.